Bom, hoje nós vamos deixar um livinho de cueca aqui pra... Tô louco. É, mas, sério. Minha cueca tá furada, né? Essa aqui já furou. Você vai seguir a dieta? Gente, é o seguinte. Hoje nós estamos aqui na clínica Belo Vero com o Dr. Marcio. Meu médico, inclusive. Como que você está, Dr. João? João do Paizão, obrigado pela presença. E hoje nós temos uma missão, hein? Tem um irmão, um irmão de vida, que me pediu um auxílio pra melhorar em algumas questões, principalmente físicas e estruturais. Só que ele quer saber como que está a situação dele. Percentual de gordura, massa magra, como que estão os hormônios. Como você sempre ressalta e bate na tecla, é importante ter essa verificação. Certeza. Antes de eu continuar, olha só. Essas meninas simpáticas, gente boa, não enfrentam, não são assim controladoras, manipuladoras. Melhor equipe que é do planeta. Tô brincando, gente. Primeiramente quero agradecer a clínica Belo Vero, agradecer você, o seu tempo de disponibilidade. ceder esse espaço aqui maravilhoso, tá? Pra me ajudar nessa missão. Vambora. Porque nós temos algumas questões. Eu não posso deixar o homem pesado, porque ele é dançarino, cantor. Certo. Produtor, lutador, tudo com ouro. Bicho, alta performance. Não, o cara, você é doido. Motivador, encantador, enfim. E aí, cara, o que acontece? O conto principal de tudo é o quê? Melhorar a estrutura dele física de uma forma natural. Natural. Pela questão da voz, cara, não podemos nem pensar a sonhar com hormônios. Não, pera. E principalmente, cara, a gente saber o que a gente pode agregar na questão dele, seja manipulados ou seja alimentar mesmo, que não vá comprometer a carreira dele. É, então a gente vai fazer basicamente todos os exames, fazer um painel geral aí de hormônio, como é que tá o metabolismo dele, vitaminas. Vamos fazer a bioimpedância pra ver a composição corporal dele também. E, como o Carlão falou, é muito importante a questão da voz. Por quê? Porque utilizar hormônio, mesmo assim sendo no homem e não ter aquela alteração, como acontece no caso das mulheres, a longo prazo pode ter uma hipertrofia das cordas vocais. E isso aí pode impactar aí no tom da voz dele. E por isso a gente tem que ir completamente de forma natural. Exatamente. E vocês sabem de que eu tô falando, né? Então, vamos começar com o Enantato. Você sabe esse nome aí. É mais difícil. Bora. Bora, meu irmão. Vamos lá. Então, hoje nós vamos deixar um livinho de cueca aqui. Rolou. É, mas sério. Você vai seguir a dieta? É, isso aqui é o que você quer. Não, o problema é assim, ele corre bem. Você entendeu? Só que assim, o que ele não gosta, e até mesmo pela agenda dele, tá ligado? Então, tipo assim, ele vai entrar num estúdio, vamos lá, num dia. Ah, você tem que comer as três, mano. Às vezes a gravação acabou aí toda noite. É, não, mas eu tento, né? Tento. Ah, não, aí eu peço comida. Eu tô no processo ainda, entendeu? Não, 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 eu não gosto de fast food não, mano. Eu como mais alô e feijão. Alô e feijão? Ultima vez eu comei alô e feijão tomando água. Minha refeição está usando uma base de água aqui. Eu tô querendo mexer uma pastela pra tirar toda a gordura dos barrigos. É, mas aqui não é nem tão gordura. É mais atenção, cara. Tem atenção, tá ligado? Eu tô mais sul. Muito pouco. Quantos quilos do dia ele deu? Quantos litros já que você bebe por dia? Não sei. Acho que deve ser um. Agora uns três. Uns três? Quanto você tá pesando? Quanto que deu, doutor? Até agora eu não medi nada, né? 81.1. 81. 81, né? Vamos aqui a média de 40. É, você tá na média. Mas acho que uns quatro litros pra você... É, uns quatro litros pra você... Cara, a melhor estratégia é você tomar logo de manhã. Água. Porque às vezes não tem correio do dia, tem gente que tá empapuçada, tem gente que não sei o quê. Mano, de manhã meio que você já elimina, tá ligado? Tem um litro ali, mano. E a questão de ninjar muito é só no começo. Eu acordo e já tô mal. Hoje eu não tô bem, né? Mas eu acordo e já dou umas três boladas que deixam as garrafas do lado. Sim. Entendi. Pela manhã já dá pra mandar um litro meio fácil. Sim. Mano, e assim... Depois tem um treininho, né? Você viu, o show dele completo ele gasta muito. Nossa. No boxe ele gasta muito. Faz boxe semanal? É tipo treino, né? Semanal, semanal. Quantas vezes na semana? Ah, uma, duas. Uma, duas. Cinco vezes de musculação. Cara, o mínimo quatro. A gente tá tentando adequar pra todo dia. Tem mais alguma coisa além disso? Ah, eu jogo bola. Um, duas vezes na semana da manhã de dança. Aí a dança. A gente gasta alto demais. Segundo e quarto. É muito gasto. E assim, entendeu o que eu falo? Quando ele treina, cara, ele tem muita força. Ele nunca hormonizou na vida. Ele tem muita força. Então, tirando a parte do hormônio, se ajustar em qualquer parte de alimentação pra compensar esse gasto, imagina como ele fica. Não, mas dá certo. Vamos ligar pra fazer isso, né? Ah, galera. Então, ela tá... Vai, tá. Vai, vai, vai. Da hora, hein? Será que é um presente pra mim? Sou pro inglês. Sou pro inglês. Ah, porra. Agora a gente vai fazer a coleta de sangue aqui dele. Então a gente vai passar aqui, ó. Fígado, hemograma, rins, vitaminas, parte hormonal. Vamos dar uma vasculhada também na tireoide. Então a gente vai fazer aí todos os exames pra gente deixar tudo alinhado. Porque considerando que ele vai ser um indivíduo natural, não pode ter nada desajustado no metabolismo dele. Pra que a gente consiga aí tirar o máximo e obter o melhor resultado. Não, mestre. Oi, cara. Ele manja muito do físico. Muito. Tipo, muito. Fisicoturismo? É, ele chegou lá no CT. Esse aqui é o Jay Cutler. Esse aqui é o Ronnie Coleman. Ah, ele tá ligado, né? Mas... Ele tem mais do que o... Do que o aparente ser, né? Já tava falando com o Betão já pra colocar um quadro dele, ó. No CT. Mas já tem. Tem uma viga assim, ó. Viga. Estimulando o físicoturismo natural. É. Capô, que belo. Ó, mas você tá ligado porque tem um campeonato natural, né? Mano, imagina. Imagina você subir. Devinho, devinho. Sabia, já foda. Picadinha, tá? Ah, desculpa, é hábito, tá? Fica louca. Picadinha. 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 Bora comer um bolinho de banana. Vamos, hein, moleque coisa. Não, mas depois daqui nós vamos treinando. Vamos? Vamos. Passar pra comer um bagulho aí. Mano, do lado da padaria é um padaria brinquedo. Não, não, não. É, ontem eu fiquei puto. Fui lá, mano. Aí eu cheguei lá, ó. Quero uma tapioca, três ovos e queijo. Fui pagar a conta, mano. Sessenta e cinco reais me cobraram na tapioca. É. Mano, eu quis vomitar a tapioca, sério, mano. É lá que ele quer que me levai. Prontinho? Já foi? Já. Então, let's go. Tá tonto, não? Não, tá suave. Tá tonto, não, tá suave. Tá tonto, não, tá suave. Vai ficar aí. Já caí no ponto uma vez. Aí... É. Boas. Esse livro aqui, ó. O Guga me deu esse livro. Cada dia tem uma mensagem, tá ligado? Hoje é dia 29 de fevereiro. Oxi. Não tem. 20 não. Ah, provavelmente esse ano é... Porque esse ano é... É no bissexto. É no bissexto. Ih, olha lá. Bem no dia que você quer mostrar a mensagem. Mas valeu a intenção, né? Mas a mensagem... Confia em Deus porque ele sabe de tudo. É. E vão no médico, viu? Porque é importante. Importante. Tá pronto, doutor. Primeiro de tudo, a importância da biopedância. Vamos lá então, ó. Vamos começar a falar da biopedância aqui dele. Então a gente percebe aqui na biopedância dele, que ele já tem um percentual de gordura muito baixo. Geralmente é um percentual de gordura aí abaixo de 15%, que a gente inclusive recomenda aí o processo de ganho de massa muscular, né? Tá com 12,4%. Geralmente a gente recomenda aí abaixo de 15% pra começar um processo de bulking, um processo de ganho de massa. E esses 12,4% estão correspondendo a apenas 10kg de gordura. Que é muito, muito baixo. Menor que isso aqui é só atleta, né? Um exemplo é o Luan, que chegou aqui na semana passada e tinha 3kg só de gordura no corpo. O percentual dele tava 3%. Então tava extremamente baixo. Mas é um caso à parte, é atleta, né? E outro ponto interessante aqui também é o que é a quantidade de massa muscular que ele tem, que já tem 40kg. Então são poucas as pessoas aqui que tem esse número aqui de 40. Geralmente o pessoal aqui já chega abaixo de 30. E a gente tem como meta chegar sempre nos 30. Então assim, é um trabalho basicamente de ajuste mesmo, de rotina. A gente não vai ter que fazer nada inabolante porque a composição corporal já é boa. E com essa composição corporal aqui a gente já consegue entender também que fisiologicamente não tem nenhum problema aí relacionado à resistência à insulina, problema de gordura, por exemplo, no fígado. Coisas que possam impactar diretamente no ganho de massa muscular ou na perda de gordura. E um ponto importante que a gente pode falar é o quê? Que mesmo fazendo com uma dieta nem um pouco restritiva, ele consegue ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. E esse vai ser o nosso objetivo aí dentro desses 90 dias, que é fazer uma transformação total aí no shape do Livinho. Não é não, Paizão? É, é o que eu falo, né? O Livinho quando a gente trocou ideia sobre, a minha primeira preocupação era a carreira dele, né? No sentido da música e nos afazeres dele. Por quê? A música, cara, ela às vezes te dá uma carreira um pouco solitária no sentido de, cara, estrada, show, estrada, show, gravação. Então os hobbies dele é lutar, ir na academia agora, jogar futebol. Então é fazer essas coisas e sempre vai ele, né? Só que a gente tem resultados. Porém, ele é um cara que perde massa muscular teoricamente fácil e o gasto calórico dele é gigante. Por quê? Joga bola, faz aula de dança, show. Seu show dura quanto tempo? Uma hora e vinte, mano. Então é um show tipo o Chris Brown, dançando vinte e quatro horas. Você entendeu? Então são gastos que, além de desgastar ele fisicamente e mentalmente, cara, vai diretamente nesses pontos aí que você contextualizou. Então dá pra gente ter um resultado? Dá pra gente ter um resultado. Só que é adequado dentro da realidade dele. Onde que eu vejo muitos erros de algumas pessoas? Ah, você vai ter que mudar totalmente, vamos tirar isso. Cara, se não for agradável, se não for leve, não é. Uma coisa é responsabilidade, outra coisa é obrigatoriedade. Então você é obrigado a fazer isso, não dá certo. Não sei, entendeu? Então por isso que a gente tem essa liberdade em questão, cara, o horário de treino. Cara, pô, não quero fazer dieta tão restrita. Eu gosto de comer arroz e feijão e não sei o quê. Porque tá, então vamos dentro da sua realidade. Entendeu? Porque, cara, você passa uma coisa que ele é obrigado a fazer e ele não vai fazer, ele já pega, mano, deixa quieto, deixa quieto e vamos viver a vida. Entendeu? Então tem que ser um barato que é benéfico pra ele, em prol do físico dele, pra que tudo que ele tem aí em relação à carreira, hobbies, se torne mais produtivo. Pega o preço. Pega o preço. Fala embaçada, mano. Que isso, mano. E uma coisa importante que você falou é o quê? Que tem que adequar a realidade dele. Por quê? Porque a coisa mais importante pra que um paciente tenha resultados, principalmente em volta da parte estética, é a adesão. Então se ele não for adequado à realidade dele e tiver que fazer algo que incomoda, algo que tá saindo muito do contexto, ele não vai ter adesão e, consequentemente, não vai ter um bom resultado. E é essa a nossa missão aqui hoje. Bora? Bora. A primeira pergunta é muito simples, galera. O que você quer? Qual tá o seu objetivo aqui? O meu objetivo, eu quero secar e definir mais. Digamos mais a parte do abdômen, melhorar mais o meu ombro, meu bíceps, meu tríceps. O peitoral. O peitoral. Eu acho que eu tenho muito peito. Eu queria dar uma ênfase mais na parte superior do meu peito, sabe? Fechar mais um pouco o meio, porque embaixo eu já vejo que eu tenho... Até que legal. Já tem. Pra ver pela roupa. O meu problema mais é a parte superior e a parte do meio. Digamos, o ombro, o bíceps, o tríceps, o antebraço, essas paradas assim. Pra, tipo, ficar mais... Chocar as pessoas. Chocar, né? Chocar o mundo. Chocar o mundo. É isso. Você já aparenta em quanto tempo já a musculação? Ah, desde 2016. Mas que eu comecei a pegar firme desde os 20. Nove anos. Nove anos? É. Ah, você não tinha 28? Não, na verdade eu tenho 23, né? Porque o... Você se considera... O botox aparenta 23. Tá justo. Não, mas ele tem a pele muito boa, mano. E você... Hoje em dia como é que é a sua alimentação? Você consegue seguir uma boa alimentação? É, eu consigo pelo menos fazer 3, 4 alimentações no dia. São refeições que tem proteína ou... Sim, sim. Aleatórias? Não, eu não sou de comer fast food, eu não sou de ficar comendo doce toda hora. Eu busco mais me alimentar com comidas saudáveis, né? Fruta, vitamina. Vitamina a maioria com água. Não faço aquelas emissões de doido colocar um monte de açúcar, um monte de... Sete condensado. Entendeu? Então, é... Isso aí, gente. Como se salomizo muito. É, em relação... Eu gosto muito de arroz e feijão. Gosto muito de filé de frango. Prefiro até filé de frango do que carnes vermelhas, né? É... Carne vermelha também eu gosto. Você tem um hábito de consumir a carne vermelha? Tem, tem. Tem, tem. É... Às vezes frito, empanado. Tem esse... Não é sempre no... O azeite. Eu... Eu tiro bastante... Eu... Eu procuro... É... Nas minhas alimentações, colocar mais temperos... É... Naturais. Naturais. Perfeito. E legumes? Você tem um bom consumo de legumes? Posso, 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 posso. Legumes, posso, posso. Que legumes, então? É... Brócolis. Eu gosto bastante. É... Abobrinha. Perfeito. Brócolis horrível, velho. É... Você não gosta? Tem gosto de planta de árvore. Não, muito bom. É... Escarola, espinafre... É... Não, né? Não é... Sei lá. É... Eterraba. Perfeita. Perfeita. É... É... Batatinha... Como que é o nome? Mandioca. Mandioca. Mandioquinha. Perfeito. Você tem alguma queixa específica, assim, que você fala, pô, tô indo no médico, vou tentar resolver esse problema. Ah, um abdômen. Quando eu tenho que acabar o abdômen, você fala, ué? Não, agora vai ser uma queixa, assim, sem estética. A pessoa mesmo fala assim, pô, tô... tô sentindo isso, eu preciso que... Ah, então, é, tô meio esquecido, né? Porque eu sou um cara muito comunicativo, eu dependo muito disso, né? Da minha memória, do meu raciocínio, então, às vezes eu pego, esqueço o nome de situações ou de pessoas. Eu tô com o nome de alguma coisa na mente, só que não consegue em mim. Aí eu paro de pensar naquilo e daqui a pouco vem do lado. Mas a disposição também, eu tenho, eu tenho bastante disposição. Tenho bastante disposição e tal. Só que, é, às vezes eu sinto que falta um pouquinho, sabe? Um pouquinho a mais. Porque eu sempre fui um cara que eu tive muita energia pra tudo, tive muita disposição pra tudo. Só que de um tempo pra cá, depois da pandemia pra cá, não sei se também... Isso caiu. Caiu muito, sabe? Aí eu vejo uns caras que não jogam bola. Aí tem uns caras que, meu, mais velho que eu e tá correndo mais que eu. Sei lá, às vezes pode ser também alimentação, pode ter tudo. É, é todo um conjunto de coisas, né? Um conjunto de coisas, né? Porque quando eu era mais jovem, obviamente, eu não ia alimentar tanto e... Uau! É um conjunto de coisas, né? Principalmente, então, isso aqui já é uma coisa importante, que é pra gente colocar ele no cardio, né? Tem uma quantidade de cardio equilibrado pra você, né? Porque isso precisa muito também pro meu rendimento no show. No show, na dança, na dança. Bom, dá um exemplo. Saiu os meus resultados e as alterações que eu tenho, né? Nem pela questão dos hormônios que eu utilizei. É pela falta de cardio. Falta de cardio. É. Que nem, ó, cardio eu não faço, sabe? Eu danço de segunda, duas horas. Aí eu jogo bola de noite. Aí terça-feira eu jogo bola, treino. Aí quarta-feira eu danço duas horas de novo, faço ensaio de dança. Aí eu não jogo bola. Mas aí eu vou pra academia, faço outras coisas. Então, segundo e terceiro dias mais ativos. Ativos de cardio. Só treino mesmo, né? Só treino. É, inseriam outros cardiozinhos aí. Moderado. Porque assim, né? Isso aí, não vamos entrar como cardio, mas, obviamente, gera uma grande demanda energética e um gasto calórico acentuado. Dança, futebol. Então, são específicos que são utilizados ali algumas capacidades físicas, né? Então, dança, futebol. O cardio, a gente sempre fala, né? Ele leve, intenso ou moderado. Ele é um exercício que vai ter uma continuidade. Tem as variações, HIIT, entre outras coisas, mas não entra nesse caso aqui. O cardio em si, que a gente fala, seria uma atividade, sei lá, 25, 30 minutos. Basicamente, né? Um BPM ali entre 104, 110, né? Mais que isso, pra melhorar o seu condicionamento físico. Sim, sim. O condicionamento é tudo. Pra caramba. Mas tudo é pra tudo, cara. Não tem conta. Não tem conta alinhada, né? Não é só alinhar o cardio. É alinhar tudo, né? Alimentação. É as horas de sono. Então, a minha maior preocupação com você é a alimentação. Porque você, assim, a gente hoje não faz mais caracterizações por biotipos, né? Só que é um legítimo ectomorfo. Então, é o cara que espirra e perde caloria. Não, nem por isso, cara. Você é longitudinal. Você é alto. Você é magro. Você, entendeu? Então, assim, aquela coisa. Vou te dar um exemplo. Eu adoeci essa semana e o doutor falou. Não treino. Cara, desde segunda aqui já foi 2 quilos. Só de existir, entendeu? Então, é... E não tô me alimentando bem porque, cara, tô um pouco doente, a garganta tá ruim. Então, assim, às vezes você não tem o apetite por causa do remédio, enfim. Exato. Cara, não se alimentou direito e lascou. É. Esse é o maior problema. Você tem algum problema de saúde diagnosticado? Transtorno e déficit de atenção de hiperatividade. Diagnosticado mesmo? Aham. Toma algum medicamento pra isso? Não. Não? Toma algum remédio pra qualquer outra coisa? Não. Algum que você toma todo dia? Não, tava fazendo uma posição de... Esqueci o nome do bagulho que eu tava tomando pra caramba. É... Pra memória. B12? Não, é... Magnestronato. Hum, tá. Magnestronato é legal. Vai ter na onda segunda que eu vou passar pra ele. Certo. Você já fez alguma cirurgia? Já fiz certo. Mais alguma? E tirei o freio do garoto. Certo. Você tem alergia a algum alimento ou medicamento? Pô, eu tenho... Acho que eu tenho... Não tenho... Não é nada diagnosticado, né? Mas... Você sente mal? Camarão. Porque quando eu era pequeno eu comi e me deu uma dor no estômago. Mas não foi nada demais. Beleza. Você teve algum tipo de acidente que deixou alguma sequela, limitação? Não, graças a Deus não. Em relação ao seu histórico familiar, seu pai tem algum problema crônico de saúde? Nenhum. Seu pai é vivo? Vivo. E sua mãe? Também viva. Saudável também? Saudável também. Tem irmãos? Tem. Saudáveis? Saudável. Perfeito. Saudável. É... De tudo. Até avó e avó. Tem alguém com histórico de câncer? Não. Só com AVC, meu avô teve AVC. Meu avô teve AVC? Algum histórico de trombose? Não. Ah, tem um detalhe, tá? Tosse miserável essa, mano. Parecendo caixão no parque. A garganta tá irritada, mano. Bem, deixa eu te falar, no decorrer, né? De todos esses negócios assim, quando a gente for pá, mesmo assim, organizar, vai ter uns dias que eu vou te fazer surpresa. Vou levar alguns fisicoturistas. Possivelmente você goste pra treinar com você. Vou dar, ó. Mano, por quê? Porque ele gosta do bagulho, isso que é da hora. Quando ele fala, ele fala assim, é nada. Dá pra você ver que ele gosta, entendeu? Então, já falei com alguns, já os caras falaram, só mais pra mim. É, vai lá, amor. Como é que tá o seu jeito, entendeu? É assim? Tá mesmo. Eu acho que já esteve melhor. Porque eu não tô tão antigo, ultimamente. Tá mais suado. Tô mais suado. Tô mais suado. Mas pensou, levantou. É assim. Mas só... Ele perguntou mais bebida, cara. Isso aí é natural, mano. Fuma? Não. Nada? Não, beba. Só treino. Não, fuma não, beba. Só treino. Só treino. Então é isso. Aqui a gente fez a primeira parte da consulta. Geralmente a segunda parte é a gente avaliar todos os exames. Mas quando os exames deles saírem, as minas vão me encaminhar os exames, eu vou olhar, aí vou dar o feedback pra ele. A gente marca lá no CT. Isso. A escola lá que fala tudo. Se tiver, por exemplo, alguma alteração que a gente precise corrigir, provavelmente a gente vai gravar ou não? Vamos. Então a gente vai gravar. É bom pra gente saber como que é legal, né? Como que ele vai reagir, né? Um cara natural, com a vida que ele tem, corrida, shows, compromissos etc e tal, tentando manter uma rotina saudável e melhorias dentro de um período. Perfeito. Isso aí é fantástico. Quando saiu os resultados, então a gente vai ver lá a vitamina B12, vitamina D, vitamina B12 que tá muito relacionada aí à parte de memória, cognição, essa questão do esquecimento. Então provavelmente aí, eu não vou falar que está com deficiência, porque a gente precisa do exame, mas 9 a cada 10 pacientes que entram aqui na sala tá com deficiência de vitamina B12 e deficiência de vitamina D. E fazendo essa reposição aí, com certeza ele vai ter uma melhora, caso realmente ele esteja com essa deficiência. Vamos avaliar a testosterona, ver como é que tá, ver o que dá pra fazer pra estimular sem que mexa na questão da corda vocal. Então vamos fazer todo esse alinhamento aí pra obter o máximo de resultado, de forma natural. Então é isso aí galera do canal do Carlão, então hoje a gente fez aí todos os exames de Livinho, fizemos uma consulta pra conseguir levar o Livinho aí pro melhor shape, de forma natural. Aguardem os próximos capítulos, projete em 90 dias aí com o Livinho, então vocês verão os resultados. já deu uma mudança. Que isso moleque! Peitonal de lado, bichão tá como? Ele mais outras poses, hein? É, vai! Aê! Pessoal, ó, agora... Quer dizer, assim, 90 dias só pra esse primeiro resultado, né mano? Aqui é o irmão que eu projeto pra vida inteira, né? E independente disso aí, como eu falei, é um cara que eu me sinto abençoado, agradeço a Deus por ter colocado na minha vida, mas o que a gente puder fazer pra ajudar, pra agregar e pra melhorar aí na vida dele, condição e tal, a gente vai fazer aí. E o bom é que a gente sempre deixa algo assim bem cravado, né? Que Deus une os caminhos e os propósitos. Então, tô trazendo aqui do lado de um cara bom, meu médico, meu doutor, que cuida de mim aí e tal. É ele que tá cuidando da minha tosse. Segundo como tá resolvendo. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, valeu. Primeiro de muitos, pra cima.